Durante 50 episódios, a ZWAM News tem sido feita principalmente para vos agradar e manter-vos informados. Obrigado pelo suporte, bem-vindos à ZWAM News! Durante 50 episódios, a ZWAM News tem sido feita principalmente para vos agradar e manter-vos informados. Obrigado pelo suporte, bem-vindos à ZWAM News! Começando por hardware, depois da MSI ter anunciado a sua board Mini ITX Z87i, a Advantec mostrou-nos a sua aposta em motherboards Mini ITX com suporte para Haswell. Com o chipset Q87, a IMB274 é das primeiras propostas de 4 geração Intel, cujo objetivo é fazer parte de equipamentos industriais, como os dos hospitais ou para simples máquinas automáticas, colocando-nos a um passo mais perto de jogar Battlefield no multibanco. O próximo APU da AMD com o código de nome Kaveri será demonstrado no primeiro dia da AMD Developer Summit 2013, no dia 11 de novembro. Esta próxima geração incluirá, entre outras tecnologias, HSA para acelerar as aplicações, Steamroller B para ajudar no escalonamento da performance e a próxima geração de GPUs integrados. Na Developer Summit, também pode-se esperar no dia 13 de novembro detalhes como a PlayStation 4 foi construída e como Battlefield 4 é renderizada em mental. Para fechar hardware, a Google anunciou, lançou e já esgotou o Nexus 5, um dispositivo com um ecrã de 4.9 polegadas 1080p, um processador Snapdragon 800, 2 GB de RAM, carregamento sem fios e uma bateria de 2300 mAh. Este dispositivo tem o preço de 400 dólares para a versão de 32 GB e a versão de 349 dólares com 16 GB já está esgotada na Play Store nos Estados Unidos, apenas algumas horas depois de ter sido lançado. Passando para a software, juntamente com o Nexus 5, a Google anunciou e lançou também o Android 4.4, também conhecido como KitKat. Com o objetivo de trazer este firmware para todos, a Google melhorou os visuais para algo ainda mais simples e programou a atualização para que os sensores dos dispositivos consumam menos energia. Adicionou suporte para imprimir através da nuvem, para capturar vídeos do nosso ecrã no formato MP4 e deu grande ênfase ao facto desta atualização funcionar em dispositivos com apenas 512 MB de RAM, tal como o Samsung Galaxy S1 ou o Huawei G510. Esta atualização já está disponível para o Nexus 5 e a Google prometeu que nas próximas semanas poderemos contar com a atualização no Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 e não no Samsung Galaxy Nexus. A Sony disse também que durante a próxima semana terá notícias sobre a versão 4.4 e 4.3 nos seus dispositivos. Para os jogadores de Battlefield 4, a AMD lançou a versão beta dos seus drivers 13.11, que, para além de reparar o erro que causava o jogo crescer intermitentemente, intermitentemente não aparenta ter qualquer outra funcionalidade nova. Antes do gaming, pensem nisto. Quem é que não vai a TropicalPrice.com? Quem é, quem é, quem é? E quem é que não compara os preços das lojas da Amazon? Não, não é a vossa volta, quem é, quem é? Sou eu. E faz o TropicalPrice.com, não vais, não vais, não vais. Vou. Então diz lá. Vá o TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Estaltando para a gaming, com o lançamento de Battlefield, a EA Games já lançou o calendário para o próximo ano para os utilizadores premium, mostrando que todos os meses os jogadores terão direito a um evento premium e mês sim, mês não, terão acesso a uma faca premium ou uma camuflagem premium. O primeiro evento será um fim de semana com um duplo XP e será no dia 30 de novembro e dia 1 de dezembro. O estúdio de Painkiller, Bulletstorm e Gears of War Judgment mudou de nome de People Can Fly para Epic Games Poland. O estúdio também informou que é um dos estúdios a trabalhar em Fortnite, um jogo com o estilo Sunset Overdrive e Zombies à mistura, que será exclusivo para PC e será o primeiro jogo da Epic a correr Unreal Engine 4. E para terminar com o lançamento de Assassin's Creed 4, a Ubisoft eliminou oficialmente a sua versão do Online Pass, anunciando que não o fará para futuros jogos e não dando detalhes se o oferecerá para jogos antigos. E por hoje é tudo. Eu sou o Xob e vocês tiveram 50 vezes com a Zouam. Obrigado. 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 Obrigado.